Olá eu sou Tony Costa Gamer e hoje eu estou convidindo Brawl Stars para vocês comprando o Brawl Pass gente gente esse Brawl Pass vale muito a pena tá gente esse Brawl Pass tem a Belly e a skin do Colt muito massa e gente eu vou comprar o passe só que eu não vou abrir agora só eu vou cobrar quando só for abrir quando vem chegar os quick né tô gaguejando aqui mas bora ativar o nosso passe aqui gente em 3 2 1 e quer mesmo adquirir o Brawl Pass? Claro que sim Supercell vai ativei a ver Maria quanta caixa mas eu não abri agora só vou abrir quando chegar os quick tá gente mas bora pegar nossa Bela aqui Nossa já até passei dela já bora pegar a primeira skin do Colt né vamos também pegar os prints tá gente vamos pegar a primeira skin do Colt Ave Maria vou até tirar print Ave Maria agora bora pegar a Belly deixa o like gente deixa o like agora bora pegar a Belly o louco velho pegar mais um brawl pra conta pegamos aqui né já desbloqueou várias missões aqui gente acho que eu vou conseguir zerar o passe acho que ainda hoje então bora pegar aqui o pin né gente os pin da Belly primeiro porque pode vir os pin da Belly no pacote de pin gente e eu não quero que aconteça isso gente eu não quero então bora pegar né para que não aconteça isso pegar esse esse cadê tem mais fim né vou dar skin agora cadê aqui da skin aqui aqui nossa velho tem muita caixa para a gente abrir depois outro dia né gente só que só que quando chegar os quick né então bora testar aqui a a primeiro bora pegar o pacote de reação em 3 2 1 e já vem a pica vem a pica vem a pica vem a pica a rola um pouco velho veio do Mr. P do Daryl chorando e da Bia dando like já deixa o like aí gente ó vamos ver os pins cadê 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 aqui atersla bem cadê tu bia cadê tu aqui Bia Bia Biasia do Daryl O Daryl chorando e o que mais velho que eu me esqueci ah É nossa velho eu falar é mas ela eu me esqueci sich Mr. P aí então você tem a mãe ele dançando Peraí, deixa eu colocar agora aqui no Mr. Pee, né? Pus Pee, se não foi automático, né, já. Cadê o Mr.? Mr. Aqui, meu Mr. Pee. Ave Maria, doida. É. Cadê o Daryl? Cadê o Daryl? Meu Darylzinho. Aqui, meu Daryl. Já tá de chorinho. Bia, Bia, Bia. A Bia ainda não tá, velho. Tá aqui no primeiro e pronto. E, gente, agora bora testar primeiro a skin do Colt, tá, gente? Cadê? Mais uma skin do Colt, tá, gente? Então bora combate solo aqui. Um combatezinho solo, né, aqui, solitário. Combate solo. Já começou. Nossa, esse mapa aqui tem muita, velho. Tem muita, muita. Sai daqui, Bibi. Sai. Outra carinha de triste, por quê? Ahn. Sai. Sai. Ahn, ela tá querendo roubar minha caixinha, né? Tira o cabalinho da chuva. Meu Deus do céu, velho. Você sabe que eu não consigo te acertar aí, né? Não consigo, não. Meu Deus do céu. Eu não consigo acertar essa menina aqui, velho. Ah, tá botando carinha de triste, por quê aí, rapaz? Não pega nenhum. Toma. Mano, tô quase pegando a ult. Isso. Vai no Tataq mesmo. Mãe. Mãe. Mas bora mais uma, gente. Por quê? Não teve graça, né? Vocês viram, gente? Ele abriu na boquinha? Ele faz... Ai, velho. Meu braço estralou, velho. Que isso? Meu Deus do céu, Bibi. Ó, tem um morto aqui. Sai. Pode sair daqui. Ó, vamos quebrar essa caixa aqui. Ó, tem uma panca aqui embaixo. Cuidado pra não cair no meteoro aí, né? Meteoro usado. Ah, Timinho, caramba. Nesse mapa aqui vai cair um bocado de meteoro nas cabeças. Sem Timinho. Sem Timinho. Sai daqui. Agora. Sai. Não. Ai, morre não. Morre, 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 morre. Meu Deus do céu, velho. Tem um Tic aqui ali embaixo. Ai, matei, 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 matei. Meu Deus do céu. Ô, Tic safado. Não. Ele vai pegar outra cabeça. Sai. 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 Vai, vem, 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 vem. Toma. Toma ali. Ave Maria do olho. Ó, famoso. Vem, 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 vem. Pode vir. Vem. Vem. Ô, louco. Bateu no bu. No bu ali. Falei bu, velho. Ó, só tem esses três aqui. Contando comigo, eu tenho quatro. Meu Deus do céu, velho. Boa, dá de giança. É o Matrix, ele. Ave Maria. Ó, ó, ó. Esse Brock, né? Nada de Matrix, esse Brock. Mas o Boa é o Matrix, velho. Morri, 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 morri. Eita, morri. Mas bora de Belly agora, velho. Minha primeira partidinha de Belly, velho. Bora pegar aqui a Belly e jogar com ela, né? Oi, oi. Oi, a Braba. Vou botar aqui os emojis dela aqui, do passe. Né? Do chorinho. Não. Esse aqui eu vou botar esse aqui. Normalzinho dela. Então, bora jogar aqui com ela, tá, gente? Vamos começar aqui a partida, velho. Jogar a primeira partida de Belly. Esse aqui vai cair só o bote, tá, gente? Mas tá tudo bem, né? Pelo menos é uma partida. É. Nossa, velho. Tão com muita mira calibrada, como eu não dizer o contrário, né? Meu Deus do céu, velho. Sai. Shelly. Eita, pés. Vem, 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 vem. Oxi. A caixa tava quebrando ali esse tempo inteiro. O quê? Como é que é, rapaz? A caixa fica infinitamente, velho. Quebra. Quebra. Vamos deixar quebrando aqui. Quebrando aqui. Ui. É. É a pelona, essa Brawler, velho. Muita pelona. Nossa, já... Já deu combate. Vem, vem, bora. Vem, vem, vem. Vem, vem. Toma, toma. É a última. Toma. Choro. Tome. Tomou. Likezinho. Ave Maria. Ainda tem uma missão, mas eu não vou fazer nesse vídeo. Eu vou fazer em off, né? Sem gravar. Pra ver se eu consigo zerar o passe, tá, gente? Aí, se eu zerar, eu faço o vídeo pegando a skin. Vem, 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 vem. Vem, pivete. Vem, pivete. Não, pegou no caixa. Toma. Oxe, broc. Que execut. Meu Deus do céu, velho. Eu ia morrendo pra ele. Meu Deus do céu. Vem, 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 shelly. Ah, talvez sacaram umas shelly Zenatinho. Não. Sai. Se pegasse nele, toma. Não. Corre. Não. Morri pra bote. Não. Não aceito isso. Morri pra bote, velho. Não aceito isso. Eu não aceito isso. Não. Bora mais, né, gente? Ah, não, velho. O book me assassinou na outra partida. Você sai daqui. Sai daqui. Nossa, velho, não, 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 não. Sai daqui. Morreu. Nossa, morreu pro meteoro. Ai, não. Bote, não. Eita. Eita. Vai morrer? Vai morrer? Ah. Não, 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 não. Sai. Não estou. Não estou de verdade, esse. Não faço ideia. Não é, não é, não é, não é. Não saiu nem do lugar. Ai, não sentei. No mesmo tempo, eu acho que é, mas não, as vezes eu também não acho. Ah, não. Esse aí era bote também, velho. Morrer pra outro bote. Agora a gente tem que ir primeiro, velho. O primeiro. Quero ver. Primeirão. Primeirão. Vai, bora, 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 bora. Raivinha. É porque, gente, é as primeiras partidas com ela. Toma. Matei. Tem que ser primeirão, velho. Tem que ser primeirão. Sem primeiro. Acho que a mirada dela é maior do que a da Piper, velho. Muito apelo nela. Bora lá, bora lá, bora lá. Pro meio. Sai tu. Meu Deus do céu, velho. Tem um carro ali. Car. Sai tu. Sai tu. Mano, eu tô muito mira-cavala, velho. Tô muito mira-cavala. Meu Deus do céu, velho. Toma. Toma. Ah! Não! Sai. Sai daqui. Ô, louco. Então, velho, era bote, né, gente? Vamos ver se tem cara aqui, no meio. Acho que tem, né? Ô, louco. Cadê? Cadê? Cadê geral? Eu vou matar geral. Mas é o Pouco, né? Ô, Pouco, louco. Você dá pouco dano. Pouco tá tudo bem? Ô, Pouco. Toma. Tome. Quem mandou ficar me atacando até pegar o ult, filho? Quem mandou? Né, gente? Quem mandou ele me atacar? Quem mandou ele me atacar? Gente, agora eu vou resgatar a skin da Belly, tá, gente? Olha essa skin, velho. Que linda. Tá maravilhinda, velho. Olha isso aqui. Olha pra isso. Então, bora primeiro, gente, pegar o pacotinho de pin. Tá, gente? Bora pegar aqui. Bora ver as reações. Como vai ser? Vai, peguei. Ô, louco. Da Emberjoinha. É... Rosa chorando. E o do Sto. Agora bora pegar a skin da Belly, tá, gente? Deixa o like, gente. Ó, 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 ó. Pegamos aqui. Resgatamos, quero dizer. Olha que skin linda, velho. Bora selecionar ela aqui, né, gente? E, gente, me ajudem a chegar a mil inscritos, tá, gente? E, gente, quando chegar... Gente, eu só tô fazendo sorteio de 10 reais pra vocês. Mas eu quero muito fazer de 20, 30. E, gente, me ajudem a chegar a 400 inscritos. Que eu vou fazer um sorteio de 20 reais pra vocês. E quando eu chegar a mil, eu vou fazer 3 sorteios de 20 pra vocês, tá, gente? Então, me ajudem aí pra ajudar vocês também, tá, gente? Então, bora jogar um combatinho solo aqui, né? Vê se tá bom esse mapinha pra Belly, né? E tamo aqui com a skin da Belly, né? Lindona. Né, gente? Bora aqui, bora aqui. Tamo com a internetinha um pouquinho flagada. Mas tá tudo bem. A gente já zerou o passe. É isso que importa. Né, gente? É isso que importa que a gente zerou o passe. Se inscreve aí, gente. Pra ajudar. Aí a gente chegar a mil inscritos. Sai. Sai. Sai, Belly. Belly, você vem. Pra cima. Eu sou uma Belly poder ou 8, Fih? Poder 9, quero dizer. Toma. 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 Ah, meu Deus do céu. Eu vou morrer pra essa Belly. Sai. Sai, Belly. Agora. Sai daqui. Sai daqui. Toma. Ai, ia pegar nela, velho. Toma. 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 Eu vou morrer. Não. Não, Belly. Para com isso, Belly. Sai, Belly. Sai, Belly. Eu vou morrer desse jeito. Sai daqui. Sai. Daqui. Agora. Belly. Calminha. Calminha. Um emoji de calminha, rapaz. Tem que ter calma. Vem. Vem. Toma. Tomou. Tomou. Matei. Ah. Coronel safado. Você aproveitou que eu tava com pouca vida, velho. Safadão. Me matou. Mas bora jogar de novo aqui, gente. Pra gente jogar mais outra partidinha. Tá, gente? Tá demorando muito o matchmake aqui. Ah, não. Demorou não. Deixa eu ver que ia demorar de novo. O que é aquele lá? Matchmake. Então sai daqui, coronel. Ó. Calminha. Calminha, coronel. Eu já vou te matar. Tudo já, coronel. Te matei. Tadinho do coronel, velho. Ele tava paradão. Acho que a net dele tinha caído. Ou alguma coisa assim. Outro coronel ali. Eu não vim a ele. Vai vim a seu amiguinho, não. Seu irmão gêmeo. Não vai não, filho. Não vai não. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, meu filho. Sai daqui. Sai daqui. Ih, tá demorando aí, rapaz. Tá demorando aí. A ave maria. Matamos aqui o outro coronel. Não é vingar seu irmão gêmeo não, filho. Não vai não. Hum, quebrou aquela caixa ali. Ele deu um low aqui. Eu ia falar expo. Ah. Sai. Coronel. Não. 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 Não aceites. Não. Sai. Não. Para com isso, coronel. Coronel. Emoji de calminha, rapaz. Ah, é? Não deixe de parar, não. Não, não. Eu te matei, já. Ah, ah, ah. Tem cara aqui, não? Ah, não, não. Olha só daqui. Calminha. Calminha. Ei, calminha. Por favor. Não tá com calma, não? Tá com calma, não? Ih, velho. Você vai ver. Tome. Não quis parar. Toma o saquinho. Saquinho. Toma. Calminha, né? É, Edgar. Bora mais um aqui, gente. Mais uma partidinha aqui. Essa skin tá maravilhinda, velho. Tá maravilhinda. Tá linda essa skin. Ô, estudo. Calminha, por favor. Vamos quebrar aqui a caixa. Né, gente? Quebramos aqui a caixa. Tem uma pan aqui embaixo. Ah, net. Net. Sai. Calma. Calminha, velho. Calminha, pan. Calma. Panzona. Ui. Ui. Toma. Ai, calma, velho. Fica calminha aí. Surge, Surge. Surge, se tiver aí. Ah, o Surge morreu, eu acho. Pra ver se não é outro Surge. Ai, não era o Surge que morreu ali. Esse foi o Surge que eu tava atacando. Porque eu tava com o alvo. Ele tá com o alvo. Tome. Matei. Sai daqui. Rapaz. Rapaz. No. Então, gente. Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve. As inscrições. Fui. E aí Tomei. 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 Tchau.